E a Petrobras vai reduzir aí o preço da gasolina em 2,14% e o diesel vai cair também 2,15% já agora na sexta-feira, olha que bacana pessoal, legal! A partir de agora, o preço da gasolina, que antes estava custando 1,68% nas refinarias, vai passar para 1,64%, ou seja, menos 4 centavos aí, e o diesel que custava 2,06 reais nas refinarias, vai passar para 2,02 reais aí, né? Lembrando que eu estou falando do preço da refinaria e não o preço que chega na bomba, afinal até lá tem um custo muito grande, com impostos, com frete, mas mesmo assim estima-se que também caia um pouco na bomba. E assim, não é aquela redução maravilhosa, mas é melhor do que nada, uma vez que já teve outra queda há pouco tempo atrás, se continuar assim caindo aos pouquinhos, é muito melhor do que continuar subindo aos montes. Vale dizer pessoal, vale lembrar, que em 8 de julho aí, a Petrobras reduziu 4,4% o preço da gasolina e 3,8% o preço do diesel, é pouco, sabemos, mas como eu disse, melhor do que nada. E o presidente Jair Bolsonaro comemorou e tweetou aí, hoje a Petrobras anuncia a redução do preço do litro da gasolina em 2,1% e do diesel em 2,2%, bacana né pessoal? Bem louco! Que continue caindo muito mais, é o início aí de uma melhora, por aqui a gasolina no meu estado já caiu bastante e eu percebi, mas ainda tem que cair muito mais. E na sua cidade, a gasolina já caiu? Quanto você paga no litro aí? Por favor, deixa aqui nos comentários hein, e não deixa de se inscrever aqui no canal, e até o próximo vídeo!